Os feitos do nosso passado e a riqueza da nossa memória Enchem pelotas de orgulho nas linhas de nossa história Cidade da arte e cultura, da harmonia entre o velho e o novo Essa é nossa pelotas, princesa na voz do seu povo O sucesso da trajetória, todos acompanham de perto Agora é rumo à vitória, continuando no rumo certo E pra alavancar o progresso, Fabrício e Fetter pra nossa cidade É pelotas que sai ganhando, e toda a comunidade Fetter na prefeitura, faz mais, faz por você Por isso vamos de onze, pra pelotas continuar a crescer Fetter na prefeitura, faz mais, faz por você Por isso vamos de onze, pra pelotas continuar a crescer Fetter na prefeitura, faz mais, faz por você Por isso vamos de onze, pra pelotas continuar a crescer Fetter na prefeitura, faz mais, faz por você E aí